Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sagato Historiador e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um assunto muito interessante. Por que que muitos professores foram reprovados na prova da VUNESP na videoaula? Por que que isso aconteceu? E eu estive refletindo esses dias desde que eu gravei alguns vídeos atrás, refletindo mesmo, parando, falando, cara, mas qual que foi a dificuldade? Pô, todo mundo tem um celular, teve gente até que comentou, pô, é, postar vídeo na rede social todo mundo sabe, né? Agora chega na hora da prova e fica reclamando. E eu fiquei pensando nisso, só que eu me esqueci, eu me esqueci de um detalhe muito simples, assim, muito simples. Por que? Quando a videoaula é sobre história, por exemplo, eu tô gravando um vídeo, vou gravar uma videoaula sobre história, é muito mais fácil pra nós. Aí você fala, por que? Cara, é só você sentar na frente da câmera, do celular, igual eu estou fazendo aqui, e narrar alguma coisa, que você já, você já conseguiu produzir o conteúdo dentro do que foi pedido. Ok. Mas, eu fiquei pensando, cara, e se fosse pra eu dar uma aula de fração, por exemplo? Se eu fosse obrigado a dar uma aula de fração? Como é que eu faria? Eu já não conseguiria usar a estrutura que eu tenho, usar a estrutura que eu tenho aqui pra gravar esse vídeo, né? Pra fazer esse vídeo dentro dos, talvez, dentro dos, porque eu nem vi como é que, qual é que eram os assuntos do professor de matemática, por exemplo. Um professor de física, um professor de biologia, né? Língua portuguesa ainda precisaria do quadro. Então, o que que acontece? Não são todos, todas as pessoas que prestaram concurso que estão numa sala de aula. Não são todos que estão numa sala de aula. Então, não é todo mundo que tem um quadro em casa. Não é todo mundo que tem a estrutura de ter um quadro em casa, né? Então, olhando por esse ângulo, eu comecei a compreender qual foi a dificuldade de algumas pessoas. Porque, pô, pra mim, eu simplesmente sentei e gravei a videoaula. Tanto que tá aqui no canal, um dos primeiros vídeos do canal, que eu falo sobre a origem, a origem do medieval, do, do sistema medieval, né? E eu indico até três livros, dois livros, né? A Cidade Antiga de Fusteculanges, Eduardo Gibbons, Declina e Queda do Império Romano. E qual foi o outro livro que eu comentei? É, mas, basicamente, foram esses dois livros que eu indiquei, que eu me lembro bem, que eu tô sempre falando. Então, pô, a minha aula foi dentro do parâmetro, dentro de tudo, e eu tirei 35. Só que, cara, eu fiquei pensando, como é que, como é que o cara lá que deu aula de matemática fez? O que que ele tinha que fazer? Sabe? O que que o, o professor de biologia, né? Porque o professor de biologia, ele precisa, às vezes, ter, trazer alguma, algum slide, alguma coisa, alguma explicação, pra, coisa, ai, ele precisa ir além do quadro negro, ele precisa ir além do, daqui, né? Eu pergunto, será que conseguiram? Entendeu? Então, é nesse, é nesse ponto que eu não tinha me atentado, me atentado. E, e talvez seja por isso que muitos tiveram dificuldade, né? Muitos tiveram dificuldade. Isso não, não, não é uma, uma, uma desculpa, né? Ah, vamos, então agora cancelar as vídeo-aulas? Não, não, eu só vou mantendo o jeito que tá, porque quem, quem, quem quer dar um jeito, você tem, é, a pessoa, ela precisa achar um jeito de se virar e achar a maneira de fazer os seus, seus trabalhos, né? Principalmente provas de concurso. Os caras pedem, a gente tem que obedecer. E se você não obedece, então, o critério pra outras matérias, na minha opinião, eu não, não fui pesquisar, mas pode ter sido isso, ter sido isso. Alguns professores, diante da sua matéria, podem ter encontrado dificuldade. Já não sei, porque teve professores, eu vi professores que usaram o telão da TV deles, né? Uma TV zona de 32 polegadas, eu já vi outros vídeos. É, vi professores que utilizaram até a, a, o programa de computador dentro do laptop pra gravar o rosto dele e usar slide gravando a tela do computador. Então, assim, cada um se virou do jeito que dava e quem passou, passou e quem não passou, não passou. Mas eu acho que pode ter sido isso. Os professores, as pessoas que se pretendem ser professores, não se prepararam, ou não não, não observaram as regras, porque, cara, tiveram meses. Tivemos dois meses pra fazer a videoaula. Dois meses. Dois meses. Então, você poderia ler o edital, escolher o tema, abordar, construir o seu texto, ainda correr atrás de um quadro negro, ou aprender a fazer uma edição de vídeo, ou perguntar pra quem sabe, pra poder fazer toda a estrutura. Então, assim, eu acredito que pode ter acontecido isso. Professores que não prestaram atenção nessa questão. E aí, talvez, saíram do eixo do tema, saíram do eixo do que foi pedido. Às vezes, postaram o vídeo numa, na qualidade que não foi pedida, né? Então, por exemplo, lá, pedia MP4. Se você mandasse em WMVB, ia dar ruim, né? Se você mandasse em MEP, MEP, MPEG, MGPEG, P, poderia dar ruim, né? Então, MKV poderia dar ruim. Então, tinha que observar tudo isso. Qual é a saída de vídeo? Qual é a qualidade que você teria que transformar pra MP4 e mandar? O tamanho? E assim vai. Então, fico triste por alguns professores. Eu fiquei raciocinando nisso, né? Porque, às vezes, a gente sei que comete equívoco, pode acontecer, mas eu fiquei raciocinando. Fiquei, cara, mas por que teve gente que pode ter sido reprovado? Aí, eu pensei, porque eu sou de história, mano. História, a gente chega, senta, conta uma história e tá feito nosso trabalho. Põe alguma coisinha no quadro, então já era. Tá resolvido. Agora, e o professor de matemática? Mano, matemática é tudo na lousa. Aí, você põe lá, põe 50 mil, o cara que se inscreveu, teve 189 mil professores inscritos no Unesp, põe aí que 40 mil são professores de matemática, mais ou menos. Esses 40 mil tem quadro em casa? E assim vai. Então, observando por esse ângulo, eu acho que eu consigo entender agora por que alguns foram reprovados, né? Porque não observaram o edital e talvez seja esse a problemática. Um abraço, tamo junto no campo de batalha, sagato historiador à disposição e fiquem com Deus.